Ei, você é daquele tipo de pessoa que gosta de teorias, de séries, desenhos, filmes e outra qualquer coisa? Então você está no lugar certo! Então já vai deixando esse like aí, que eu sou o Daniel Camilo e esse é o Teoria de Tudo. E hoje iremos falar de um desenho muito conhecido, o Smurf. Mas você sabia que talvez os Smurfs sejam de uma comunidade racista? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes de nós falarmos dessa teoria, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse desenho. Bom, o desenho dos Smurfs foi criado em 1945 por P.R. Culliford. Mas só em 1958 que teve a primeira aparição dos Smurfs em um quadrinho, mas ainda apenas como coadjuvantes. O nome do quadrinho era Johan e Pilt. Esse foi o primeiro quadrinho que os Smurfs apareceram. Mas logo de cara os Smurfs já fizeram tanto sucesso, tiveram tantos pedidos pelos leitores, que eles ganharam até sua própria HQ. E em 1981, a Hannah Barbera começou a produzir a própria animação dos Smurfs. Hannah Barbera que é a produtora de Scooby-Doo, Os Flinstons, Tutu Barão... Bem, só depois de 2011 foi lançado o primeiro filme dos Smurfs, que teve várias participações especiais, como o Neil Patrick Harris e até a Katy Perry fazendo a voz da Smurfette. Depois de 2013 foi lançada a continuação do filme Smurfs 2. Bom, mas você já deve estar impaciente falando. E daí, cara? Eu não preciso saber disso tudo. Eu quero saber da teoria. Calma, calma, calma. Agora eu vou falar sobre a teoria que os Smurfs seriam da Ku Klux Klan. Mas por quê? Eu vou te provar por que essa teoria pode ser verdade. A Ku Klux Klan é um grupo que preza a supremacia branca. E também diz que outras religiões não são aceitáveis. Então a Ku Klux Klan não tolera negros, indígenas, não tolera judeus, não tolera qualquer outro tipo de coisa. Eles só toleram a supremacia branca e a sua religião. Mas vocês estão me falando assim, o que isso tem a ver com os Smurfs? Pera, calma, calma, que eu vou te explicar agora. Agora eu vi os fatos que comprovam que os Smurfs talvez sejam da Ku Klux Klan. O primeiro fato, os Smurfs são azuis. Tá, mas e daí que os Smurfs são todos azuis? Isso é uma coisa que indica que há uma supremacia dominante. Assim como a Ku Klux Klan acha que a supremacia branca é uma supremacia dominante. Vamos pro segundo fato, os gorros. Todos usam gorros brancos, menos o papai Smurf, que é o líder, que usa um gorro vermelho. Exatamente como é a Ku Klux Klan. Vamos pro terceiro fato, o vilão Gargamel. Aqui no Brasil não se sabe muito disso, mas em outros países as pessoas veem os judeus como pão duro. As pessoas que amam muito o dinheiro, as pessoas que se vestem de roupa preta, com nariz grande. Exatamente como Gargamel. Se parar pra ver, a Ku Klux Klan abomina os judeus e todos os outros tipos de raça. Sendo assim, o vilão da série é um judeu e eles vão da Ku Klux Klan lutando contra ele. E vamos para o quarto fato. E o quarto fato que comprova essa teoria, os Smurfs são nazistas. Bom, pesquisando um pouco sobre o assunto, eu achei um videozinho pequeno que os Smurfs fazem a saudação, meio que uma saudação nazista. Nós vamos Smurf cada um de esta floresta que precisamos. Tudo para Smurf e Smurf para todos. Tudo para Smurf e Smurf para todos. Bem, o nazismo também pregava sobre a supremacia da elite branca e também odiava os judeus. Quase a mesma coisa que a Ku Klux Klan. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos, por favor, para dar uma força para a gente no canal. Aqui está aparecendo um botãozinho vermelho para você se inscrever no canal. Veja os nossos últimos vídeos aqui. Deve estar aparecendo em algum lugar aqui. E veja também o nosso último vídeo desse quadro Teoria de Tudo também. Favorite o vídeo também, galera. Valeu!